A CEMED montou uma verdadeira força-tarefa para atender aos candidatos. Nós conseguimos montar uma equipe de quase 20 pessoas na inscrição. Temos também já 10 pessoas que já iniciaram a classificação. E procuramos colocar no ambiente onde eles podem ficar o mais confortável possível. Estamos sentados, distribuindo senhas para que todos, desde o momento da sua inscrição, já tenham um atendimento humanizado. Por dia foram recebidas em média 1.200 inscrições. A exigência é o ensino médio completo. Quem já tem experiência na área tem a pontuação melhorada para cada ano trabalhado. Uma forma de valorizar os trabalhadores que já atuavam como terceirizados nos CEINFs e creches e que serão substituídos. Mas o salário de 1.200 reais e um contrato de dois anos atraiu muita gente sem experiência também, como a Josiane. Pretendo ter, né? Conseguindo que eu vou adquirir experiência, certo? O Ivanês é cabeleireiro e autônomo e também decidiu concorrer a uma vaga de recreador por ter formação em magistério. Trabalhei em escolas do ensino das séries iniciais, mas há muito tempo atrás. Aí eu estou voltando para ver se consigo de novo, né? As inscrições aqui na Secretaria Municipal de Educação vão até as 4h30 da tarde desta sexta-feira e não devem ser prorrogadas. A expectativa é que até o fechamento o número de inscritos supere 8 mil candidatos para 1.700 vagas. Como não haverá provas para avaliar os candidatos, a CEMED vai ter que criar uma outra força-tarefa para analisar os currículos recebidos e emitir os resultados, já que a própria Secretaria tem urgência pela contratação dos que forem selecionados. Nós acreditamos que dentro de uma semana nós vamos concluir este processo para poder divulgar o resultado. Então, vamos lá.